Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Animotion, bora pra mais um vídeo de Wind Breaker, é, tá saindo na segunda-feira porque, mano, o capítulo tá saindo muito tarde no domingo e não tá dando pra postar no domingo, né? É bom, antes tarde do que nunca, né? Antes de começar já deixa aí seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra aí no Telegram no Discord e agora assina os recados, bora logo pro vídeo. Bora lá, rapaziada, capítulo 473 de Wind Breaker, né, mano? E o Minoo meteu o xadrez 4D aqui entrando no conselho da Liga das Ruas, né, da Coreia. Mano, que tem um membro mais importante ali como o Sang, né, junto do presidente que é o velhinho Cipapo, mais ou menos isso que eu entendi, né? Minoo Yong. Eu tive um pressentimento estranho desde quando recebemos uma oferta de parceria do grupo Taishiong, é, ele se ligou, né, esse garoto foi membro da Hummingbird. E agora é um patrocinador desse comitê. Ah, ele não entrou pro comitê, ele é um patrocinador do comitê. Então ele meio que tem um, tipo assim, né, como que a gente pode dizer, ele meio que comprou a entrada dele, praticamente, tá ligado? A cara desse vagabundo. Não faço ideia do que ele está pensando, mas isso é interessante. Venha, gente, sente-se e aqui junte-se a nós. É, os caras, mano, quanto mais dinheiro entrando no comitê, mais felizes os caras estão, né? Eu irei informá-los a respeito do progresso atual e final, da reabertura da Liga das Ruas. Como todos já devem estar cientes, as equipes que avançarão para a semifinal. Olha lá, Hummingbird, Monster, Asabaia, Ghosh, que, mano, vem em conta, né? São essas quatro. A lista de atletas de cada equipe, hora a hora, está nos documentos que eu lhes entreguei, por favor, deem uma olhada. Esperem um pouco. Quando foi que essa equipe aqui, esse aqui na equipe Sabá, é o Vini Hong? Ah, é verdade, ele não sabia ainda que o Vini já tinha entrado para a Sabá, né, mano? Sem mancar, o Vini ter entrado para a Sabá é o bagulho mais criminoso, né? É mesmo, eles trocaram algum membro da equipe. Agora que você mencionou, eu lembro de ter visto esse rapaz em outra equipe. Ele foi transferido. Mano, ele foi da Hummingbird, depois foi da Ghosh, agora está na Sabá, né? Então, estes são os membros do comitê de administração. Não estão sequer interessados nos atletas que estão participando da competição. Óbvio que não, mano. É por isso que o sango deita e rola fazendo o que ele quer aqui, mano. Com o doping e o caralho manipulando corrida. Porque esses caras aqui, mano, não estão nem aí, não, mano. Não estão nem aí, velho. Os caras querem dinheirinho entrando no comitê, eles ganhando deles e foda-se, tá ligado? Não estão nem aí, mano. Mesmo que essa seja uma competição amadora, é possível mudar os membros das equipes assim à vontade? É apenas uma transferência de atleta entre equipes. Então, não representa nenhuma violação. É, querendo ou não, eu acredito que isso é verdade, né? Tipo assim, não é nenhum crime. Não está infringindo nenhuma regra você trocar de equipe no meio da competição, tá ligado? Além disso, não temos como saber o que aconteceu entre ele e os membros da sua equipe anterior. Olha que vagabundo, mano. O pedido de transferência partiu do próprio Vini Hong. Pode-se dizer que esse atleta chegou às semifinais com sua própria força, participando legitimamente das corridas preliminares. Não acho que mudar de equipe irá impactar tanto na vitória ou derrota dele. Então, não será um grande problema. Vamos deixar como está, então, né? Claro, vocês não estão nem aí, né, mano? Eu diria que quem sabotou o propósito da competição foi o J. Joe da equipe Rumming Bird. Mano, ele vai meter essa? É sério que ele vai meter essa? Mas qual que é o argumento dele aqui? Mano, vocês se lembram da última competição? Não sabemos o que houve naquela... Ai, quando o J, mano... Quando o J foi ao contrário pra ir atrás da Shelly. Porra, mas isso aí já passou. Já teve, acho que, outras duas corridas depois disso já, mano. E se estão nessa ainda? Não, para, já expirou esse prazo aí, né? Mas ele saiu do percurso. Ou correu no sentido contrário. Seja como chamamos isso, foi claramente um abandono da competição. Ou melhor, uma desclassificação do atleta. Não, não, não. Aí chutou o balde. Aí tá louco. Não, não, não. Nem fodendo. Tipo assim, ele não se desclassificou, mano. Ele só abandonou aquela corrida, né? Tanto que ele correu depois, velho. Não é isso, membros do comitê? Bem, colocando as coisas assim... Eu gostaria de ouvir as opiniões de vocês a respeito disso. O que vocês acham de desclassificarmos o J. Joe? Mano, você vai tentar ganhar dele no tapetão? Tapetão? O cara tá metendo no tapetão. Não, é sério isso, mano. Não, o Sanga vai meter essa no tapetão mesmo. Aí tá indo longe demais, rapaziada. Não, não, não. Nem fodendo, mano. Nem fodendo, tá ligado? Tipo assim, você quer ganhar do... Você quer tirar o cara da competição? Porque você não pode contra ele, né? Aí, mano... Agora vai entrar um bagulho muito importante que é... O Minu, mano... Vai ter que virar esse jogo aí pra não desclassificarem o J, mano... De... Mano, ser mancada no argumento máximo ali. Porque... Primeiro, ele acabou de chegar no comitê. Segundo, ele é só um adolescente, mano... Numa cadeira de roda, tá ligado? E outra... O Sanga tá aí há muito tempo e já é mais rato velho do que ele. Então, o Minu vai ter que, tipo assim... Influenciar os outros a meio que decidirem não desclassificar o J... Só na base do argumento ali pacífico. Ele não pode se alterar ali, tá ligado? Cara, o que o Minu vai... Mano, tudo depende do Minu agora, né? Agora vemos que foi uma grande... Um bagulho muito importante o Minu ter entrado nessa, velho. O Minu é inteligente, velho. Ele manja menos bagulho, velho. Enquanto isso, o J nem sabe o que tá acontecendo. Tá lá viajando, voltando pra Coreia, né? Puta, moleque... Lesado do cara ainda, mano. Na moral, velho. Vai ver essa Liga Coreia, né? Vai nem poder competir daqui a pouco, né, mano? O pessoal J é desclassificado. Que bagulho mais troll, né, mano? O que que tá rolando? Por que isso tá assim? Porque é um certo alguém... Alguém estava vendo gente pelada. Isso me causa estresse. Aquilo... Foi um acidente. Um acidente... Ah, é, mano? Ele viu a... Meu Deus, ele viu a... É novo o nome dela, né? Mano, ele viu ela pela dona, velho. Cara, ele... Pior que ela... Ela gosta. Ela gosta do J, né, mano? Ela fala que gosta do Oi, mas a gente sabe que ela gosta do J, né? Você ficou olhando e foi um acidente. A gente tava até babando aqui, né? Eu vou te matar. Você nem me viu ainda. Eita, caralho. E aí, que isso aí, xerri? Vai com calma. Você nem me viu ainda. Oxi, 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 oxi. Oxi, o quê? Ah, nada. Deixa pra lá. Ela viu que tipo assim... Mano, foi muito avançada aqui. Enquanto isso... Mano, o J, pelo amor de Deus, né, mano? Na moral, se dependesse do J, cara... Essa história aqui... Nossa Senhora. Meu amigo, o cara é mais lerdo que eu, velho. Nossa, você parece o tipo de garota que pedala por hobby. Por acaso a sua cabeça só tem vento? Caralho, eu nem lembrava disso. O que você pretende fazer na final? Vai ficar de líder de torcida? Tem gente que se contenta em ficar na torcida. Mano, não tem nenhum problema você ficar na torcida, mano. Tem... Às vezes você tem que largar a mão de alguma coisa que não é a sua praia, né, mano? Ou então aparece no final quando a pessoa está no chão. Por acaso você é algum príncipe cujo único objetivo é acordar a princesa com um beijo. É, essa parada da Shelly sempre chegar quando o J tá desmaiado e tentar dar um beijo nele é o bagulho mais tospo que eu já vi, né, mano? Droga, ouvir esse tipo de coisa é patético. Caralho. Caralho. A Shelly e o J estão brigados de novo? Deixa eles. Isso deve ser mais uma briguinha de amor. Ouvi dizer que ele viu a Noah pelada nas fontes termais. Ah, Momoko eu tinha fofocando já, né? Será que é esse o motivo da briga? É o quê? Ele é mesmo desgramada lá. Ficaram puto, né, mano? Vamos matá-lo, velho. Quando esses senhores não podem fazer isso dentro do avião. Ah, caralho. Conta isso no Japão. O que tá rolando aqui, né? Pô, o que a gente faz? Como a gente foi gastar até a grana de voltar pra casa. Mano, esses dois aqui é o maior crime de dinheiro que eu já vi, né? Os caras torram todo o dinheiro deles toda vez, mano. Você diz isso, mas foi você que mais gastou, idiota. Eu devia ter pelo menos comprado frango frito. Owen. É o Owen. É ele. Ele é mesmo o meu salvador. Cala a boca, mano. Estamos ferrados. Ajuda a gente. Ai. O que aconteceu? O que vocês dois aprontaram dessa vez? Nós estamos falidos. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Perdemos todo o nosso dinheiro. Então, fiquem morando aí de vez. Nossa, ele não quer nem aí. Ele tá nem aí. Não quer nem ajudar os membros da equipe dele. Olha o pai da Shelly aqui, né? Já tá chorando de novo. Meu Deus. Esse cara aqui, meu amigo, mano. Ele é pior que o pai que a gente chegou, velho. Caramba, mano. A Shelly chegou, né? Minha princesa. Onde você esteve? Por que só voltou agora? Ah, dá um tempo. Tá cheirando a bebida. Eu apenas fiz uma viagem com meus amigos. Ué? Filho, o que aconteceu? Você disse que fez uma viagem. Então, por que essa cara? Vai. Me treine. Então, mano. Ela... Ah, finalmente. Finalmente a Shelly mudou de atitude. Ela tinha duas opções, né? Ou... Três opções, na verdade, né? Continuar do jeito que ela tá aí meio que cagar pra no... O que eu não achava uma boa ideia, porque ela deu um bom conselho. Dois. Ela simplesmente fala... Admitir pra ela mesma. Mano, correr não é a minha. Eu vou ser só a namorada do cara que corre. Mas vou parar com essa parada de ficar beijando ele quando ele estiver no chão, né? E três. Mano, mudar de atitude completamente e colocar sangue nos olhos pra... Mano, eu também quero ser corredor. Eu também posso estar ao lado dele correndo, né? Então, são três opções que ela tinha. Ela optou pela que a gente mais quer ver que é ela correndo junto, né, mano? Porque ela é uma membro fundadora do Hummingbird, né, mano? Então, ela tem que dar o sangue também até acabar. Pelo menos na corrida Liga das Ruas. Que, porra, 480 capítulos quase já só tem essa competição aí. Provavelmente tem gente que comenta, né? Ah, não vejo a hora de quando começar a ter corrida a nível mundial. Mano, esquece. Não vai ter nem fodendo. Com certeza, mano, eles vão encerrar a obra depois que acabar a corrida da Liga Coreana aqui, mano. Ah, não tem como. Mano, 500 capítulos por causa de uma corrida. Imagina como vai ser as outras corridas. A próxima corrida vai ter mais 500 capítulos. Mano, nem fodendo, tá ligado? Te vejo amanhã com mais vídeo, rapaziada. Muito obrigado a todos aí pela presença. Antes disso, deixe seu like. Se inscreva no canal. Confira os links da descrição. Entra no Telegram, no Discord. Amanhã tem vídeo de gerente. Estamos bem no finalzinho. Vamos começar a Rede Quest. Mano, eu não aguento mais se expedindo. Vamos ler a última obra em um bom tempo de bagulhos de bullying aí, mano. Depois a gente volta com umas obras diferentes. Até, mano, dá uma dessaturada. Não sei se essa palavra existe, né? Mas, mano, tô... Mano, saturadaço de obra de bullying escolar, tá ligado? Apesar de eu gostar muito, né? Mas, bom, vamos vendo aí. Amanhã tem vídeo de gerente quente. Beijo lá, é nóis. Tamo junto, valeus e falou. Valeu?